Oi gente, mas é claro né, queria vir aqui passar o último dia com vocês, últimos minutinhos aqui, já que durante o ano eu passei tanto tempo aqui, entendesse? Claro que eu ia estar aqui meu amor! Tô aqui ó, assistindo a Globo News, que na minha cidade não teve nada não gente, ai! Que na minha cidade não teve nada não, mas eu queria falar uma coisa aí pra vocês, vou falar uma coisa de um comentário que eu recebi pra vocês, peraí, ah já vai curtir nesse vídeo, fui! Hoje é o novo dia, do novo tempo, que começou, nesses novos dias, ai ai ai, você pensa assim, nossa que bicho doido né, vou aqui gente! Fala um comentário que eu recebi ali, ó, tô assistindo a Globo News ali gente, tá dando pra vocês verem? Lógico, está... Ai ai, feliz ano novo! Tem hora que eu tô triste, mas eu ligo a câmera e daí eu fico feliz, não sei que poder que a câmera tem de me deixar tão feliz gente, eu não sei! Aí, quando os comentários também de vocês, eu gosto bastante, tá dando pra vocês verem gente direitinho ali ó, tá assistindo a Globo News! Ah, vou, peraí, já volto! Peraí gente, eu já volto! Eu tenho uma notícia gente, pra dar pra vocês, quem me acha um porre aí, durante 2018, vai me achar um porre ainda mais em 2019, porque eu vou estar aqui mais vezes em 2019, isso! Pede, quem quiser, quem vier... Eu sempre passei o meu réveillon assim em casa mesmo, eu não fui pra casa da minha mãe não, porque lá a hora dessa ele está dormindo, agora vai dar meia noite, então 6 horas... Faz 6 horas... E minha mãe tá dormindo no quinto sono, lá em casa eles dormem 6 horas... Pede, quem quiser, quem vier... É melhor passar o réveillon assim do que acompanhar de gente que você não gosta... Nossa, uma vez eu passei um réveillon tão triste lá em São José do Rio Preto, gente... Tava na casa dos outros, sabe? Nossa, foi péssimo, pensei assim... Senhor, nunca mais eu quero passar na casa dos outros, nunca mais eu passei... Ixi... Pede, quem quiser... O ano passado tinha a Anitta no réveillon aqui, ó... Mas e aí, essa vontade progressiva... Ó, já 11h52, faltam 8 minutinhos... Ah, gente, eu queria falar uma coisa pra vocês... Eu vim aqui também rapidinho, rapidinho... Ô, filha, vamos! Ah, vou ter que abaixar aqui... Vocês viram minhas bexigas ali? Todas não vocês vêm minhas bexigas? Fica assim, ó... Que daí dá pra vocês verem certinho, gente... Ó... Vou falar uma coisa pra vocês... Deixa eu ler um comentário aqui... Comentário da... Deixa eu ver... É de quem quiser... Quem vier... Olha só o que ela falou, gente... Calma, 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 calma... Fica assim, ó... Que daí dá pra vocês verem lá certinho... Quer ver? Ah... Deixa eu ver... É de quem... Não tem nada que na minha cidade não reveiam, não, gente... Ui, mas cadê, senhor? O que que ela disse? Fogos... A festa é sua hoje, a festa é nossa... Ó... A Fernanda Lima... Ela comentou... Ela disse, ó... A Fernanda Lima... Não, não é a Fernanda Lima do... Do Rodrigo Gilberto, não... É a outra Fernanda Lima... 11h54, gente... Não esquece de curtir esse vídeo, não, viu... A Fernanda Lima... Ela comentou... Tava até gostando do vídeo... Mas falou do presidente... Não gostei... E a carinha... Perdeu uma inscrita... Aí ela mandou essa carinha aqui, ó... E eu olhei isso aqui... Fiquei assim pensando... Gente... Fernanda... Vou falar uma coisa pra vocês... Vou cantar uma musiquinha pra vocês, ó... O Raul perguntou... Você não acertou... Pegue seu banquinho... E saia de manzinho... E agora gostou o vídeo... Você não gostou... Pegue seu banquinho... E saia de manzinho... Ai, eu vou continuar falando... Vou continuar falando mal do Bolsonaro, gente... Não gosto dele... Não, não tem nada contra ele, não... Só não gosto dele... Ele é preconceituoso... Ele já quer tirar até o nome das travestis... Gente do céu... Que é um direito... Não... Não gosto dele, uai... Uai, o que que é fazer? Além de eu não poder falar... Não posso falar... Gente... Eu não posso falar... Olha... Eu não posso me expressar da forma que eu gosto... Agora eu não posso falar de Bolsonaro... Não... E tem um aqui, gente... Um pau de... Como é que ele chama? É... Laurentino... Ele chama Laurentino... Eu gravei... Gente... Ele tá em todos os lugares... Falando pra mim assim... Ai... Nossa... Cê é chato... Nossa... Cê é insuportável... Nossa... Por que isso? Por que aquilo? Ou... Para de me seguir então... Ai... Eu sou chato... Por que que cê tá me seguindo? Para de seguir, uai... Ah... Vai te catar, sou... Encheção de saco na minha cabeça... Vou botar a ceboazinha agora, gente... Ó... Fogos... Fogos... Entendesse? Então, gente... Quando algum youtuber faz alguma coisa que você não gosta... Meu amor... Sai fora... Pra que ficar pegando no pé da pessoa assim... Que encheção de saco... Pelo amor de Deus... Ai... Isso é tão difícil ficar criando conteúdo e ficar aguentando certas pessoas... Porque olha... Nossa... Sem condições... Querida... Ó... Gente... Quatro minutinhos faltam... Tem... Vão Pires falando ao vivo de Porto Aéu... Que feliz anoou pra você também... Vota mais ali... Vinha... Ah... Eu gosto dessa comidinha... Copa cabana... Agora a gente vai estar assistindo aqui... Tô dublando... Que maravilhosa... Quando eu ia ir pra fora... Pra que as crianças... Quando chegava essa hora... Começou a doar... Hoje... As pessoas restaurando champanhe... Pra tudo que eu acessar... Começou essa chuva... Uhuuu... Que vem em 2019... Haha... Alegria... Nossa... A gente tá de mal... aqui tudo o foguete vai prestar atenção gente aqui na televisão quase gente é quase 2019 feliz 2019 povo do youtube eu não quero nada para 2019 gente eu quero só ser feliz só isso eu não posso pedir muito nada para 2019 não porque eu tenho muito pedido acumulado que eu nem realizei uhul uhul um um dois tô aqui de comentarista gente tá chegando um 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 ó quer ver vou com vocês ali de fora tem nada ó tem nada ó será que dá pra mostrar pra vocês gente alguma coisa? gente vai ficar muito escuro Ó, nada Ó, aqui é bem simples, gente, não tem essas coisas, não Não esquece de curtir o vídeo, não Feliz Ano Novo! Vamos lá pra dentro, terminar de assistir lá o Aglobo News Ui, não posso cair aqui, hein Ai, que lindo! Na cidade do Rio de Janeiro, chegou 2019, chegou um ano que vai ser muito melhor, pode ter certeza Se Deus quiser Você aí tá assistindo comigo, é a Globo News Tô emocionado, gente Feliz Ano Novo! Nossa! Nossa! Feliz Ano Novo! Uma multidão que a gente vê agora lá embaixo, bem pequenininho Que lindo, né, gente? Acho lindo Feliz Ano Novo! Cheio de paz e realizações pra todos vocês, gente Muito obrigado por passarem um tempo de vocês aqui comigo Feliz Ano Novo! Lá no fundo, a gente pode ver que também tem festa em outras praias da Zona Sul do Rio Na Praia de Ipanema, na Praia do Leblon Mas a Praia de Copacabana, obviamente, é a maior das festas Não só da cidade do Rio, como do país E, a gente sabe, ele está falando do mundo É a maior festa do mundo A festa de Reveillon do Rio de Janeiro Vamos voltar pro Sul Tá aí Florianópolis Também com uma festa belíssima Na noite já desse dia primeiro agora Horário local e horário de Brasília Que lindo! E a noite e sete já desse primeiro de janeiro de 2019 O relógio virou O mês virou O ano virou Já estamos no ano de 2019 Acompanhando ao vivo Na Globo News A festa do ano novo A festa do Reveillon Tá aí agora Florianópolis Com toda a beleza dos povos de artifício Milhares de pessoas Tanto na ilha Quanto no continente Acompanhando a detonação A partir da Bahia Nos dois lados Todo mundo Acompanhando a festa E você Que está Na Globo News Também acompanhando você Em todo o Brasil Pela Globo News E em todo o mundo também Através do Globo News Play Tô dublando, gente Ao vivo Da festa No Brasil Da chegada de 2019 Vamos voltar pra São Paulo Vai de novo Ai que lindo né São Paulo né gente Ó O centro da festa Acompanhando agora A detonação dos povos de artifício O principal cartão postal da festa A cidade de São Paulo A gente segue acompanhando aí A Globo News Que desde as primeiras horas da manhã Mostra A chegada de 2019 Tomara que esse vídeo Tinha dado certo Não esquece que curte o vídeo não tá Feliz ano novo Pou 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 Brasileiro de verão A gente acompanha a chegada de 2019 Na primeira parte do território brasileiro Os estados que tem o horário de verão E o território de Fernando de Moronha Já estão voando de 2019 Vamos voltar pro Rio de Janeiro agora A maior festa de Réveillon do mundo Tá aí agora Eu fico por aqui agora Gente Vou terminar aqui Essa transmissão Tá Que eu já vou postar Agorinha pra vocês também Desejo Gente Vou abaixar aqui Deixa eu ver Muito obrigado gente Por cada minuto Cada segundo Que vocês passam aqui comigo Tem dia que eu tô bem triste Começo a ler o comentário de vocês Eu fico bem felizinho Mas eu não aceito Gente Não aceito As pessoas Tentarem se impor Em relação a minha pessoa O que eu sou Ninguém vai mudar Eu vou continuar sendo assim Desse jeito Desde que eu comecei Eu sou assim Vou continuar sendo assim Desse jeito Certo Se você entendeu Que meu jeito é desse jeito Você vai ficar aqui Se não Pegue o seu banquinho E saia de mansinho Mas por favor Não fique aqui enchendo Meu saco não Entendesse Feliz ano novo Tchau 2018 Que eu fique uma bicha Mais esperta ainda Que as pessoas Parem De tentar Se dar bem Em cima de mim Tchau povo Tchau gente Feliz 2019 Amanhã tem vídeo novo Tchau